Fala meus Ares, Panda trazendo mais uma indicação pra vocês, cortesia da Amazon, patrocinador oficial do canal do Pandas Games, é a semana do Festival Geek, quero mostrar aqui pra vocês, olha só que legal, tem um desconto progressivo nos livros, se você comprar dois livros você ganha 5% de desconto, comprando três ganha 10% e comprando quatro ou mais ganha 20% de desconto, e olha que legal, tem um monte de coisa já com desconto, quer dizer, esse desconto progressivo ainda vai por cima do desconto, olha só algumas das coisas que estão rolando nessa promoção, o V de Vingança, que eu fiz um vídeo inclusive falando sobre ele, tá saindo de R$90,00 por R$69,90, o Black Hammer, eu falei também um pouquinho desse quadrinho, vou fazer mais pra frente uma série falando sobre os quadrinhos adultos mais legais, pra indicar, atualmente é uma das séries mais legais, o Jeff Lemire, de R$39,90 por R$32,96, o Absolute Sandman Vol. 5, ele é o novo, né, saiu finalmente a nova edição, tá de 125% de R$12,50, tem Paraíso Perdido do John Milton, traduzido também, muito legal, o Saga, esse aqui também vai ser o tema de um vídeo futuro, sobre o Saga, né, o que é o Saga, o Brian K. Vogel tá mandando muito bem nessa série, da Image Comics, também tá saindo o volume 7, de 72 por 64 e 80, temos aqui o Superman, entre a foice e o martelo, um dos melhores quadrinhos que o Mark Miller já fez, maravilhoso, né, o que aconteceria se o Superman, ao invés de cair no Kansas, nos Estados Unidos, ele caísse na Rússia, né, na verdade ele cai na, na Polônia, eu acho, eu não lembro, ou é, na Ucrânia, ele cai na Ucrânia, ele cai na Ucrânia e acaba servindo aos desígnios do camarada Stalin, é muito interessante essa história, muito boa, Akira, né, pra quem não conhece a obra máxima aí do Katsuhuro Otomo, tá também em promoção, volume 2, ó, de R$69,90 por R$49,90, tem Full Metal Alchemy, se você for o Taku Fedido, também tem coisas pra você, tá, tem o My Hero Academy também, tem um monte de livro legal também, ó, as Sagas de Fogo e Sangue, volume 1, do, no Universo, né, do Martin, do Mundo do Gelo e Fogo, né, também, por falar nisso, tem também o Mundo do Gelo e Fogo, nova edição, também tá em promoção aqui, deixa eu mudar melhor, né, e aqui, ó, Trilogia dos Espinhos, Duna, Ah, tudo isso aqui, ó, Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, Dance of Thieves, da Mary Person, ah, Conan Barbaro, livro 2, do Robert Howard também, ó, de R$59,90 por R$44,90, se você curte, ah, livros, quadrinhos, essa promoção é pra você, tem também e-book, um monte de coisa, inclusive tem uns e-books que viraram série, né, e-filmes, olha só, Bird Box, virou filme da Netflix, o Jogador Número 1, muito legal esse livro, quem não leu é diferente do filme, tá, tem algumas coisas bem diferentes, Deuses Americanos, a série do Neil Gaiman, ah, a Assobração da Casa da Colina, esse aqui também virou série na Netflix, ah, a continuação do, da Milênio, né, a garota no centro da teia da aranha, né, esse aqui é a continuação, infelizmente o autor original morreu, mas eles pegaram o que ele tava planejando escrever e fizeram, né, a continuação, o Alienista, a série também na Netflix, Outlander, minha mulher gostou bastante dessa série, ah, It, do Stephen King também, Olha só, quanto, quanto da Aya também, tudo promoção e-book, né, jogos vorazes, lógico, tem aqui também destaque eletrônico, ó, jogos, o Injustice pra PC, olha só, de R$69,90 por R$4,90, cara, edição física, né, ah, mousepad gamer, cadeiras gamer, tem até, ó, notebook gamer, tem mousepad, tem o PC gamer, se bem que é aquele PC gamer daquele jeito, né, tem aqui, ó, meia do Harry Potter, meia do Jelly Phone, ah, Havaianas do Harry Potter, se você é fã, geek, né, inclusive tem aqui as lojas, olha que legal, a almofada, a almofada da Liga da Justiça, né, isso aqui acho que eu vou dar pra minha mulher, ela é muito fã, e aqui, ó, tem as lojas especiais, se você quiser ver, tem a loja do Harry Potter, a loja do Star Wars, da Marvel, da DC, da Disney, das Crônicas de Gelo e Fogo, também dá pra ver por idade, se você quiser dar um presente aí pros priminhos e tal, e tamo aqui, né, essa é a promoção, vai até amanhã, dia 9, então não perca essa promoção de desconto progressivo do Festival Geek, o melhor da cultura pop em um só lugar. Agradeço a Amazon que dá a oportunidade de fazer esses vídeos e ajuda a manter o canal, trazendo novidades, coisas pra vocês sempre, então, lembre-se, usa o link que tá na descrição, se você usar esse link vai me ajudar bastante, como sempre, agradeço, se você curtiu o vídeo, joinha ajuda bastante, se você puder compartilhar também com um amiguinho que tá afim de comprar alguns desses livros, também me ajuda demais, se você não puder, não tem problema, tamo junto, beijo, pano, até o próximo vídeo, fui!